Primeiro eu quero agradecer a todos pela belíssima festa que eu gostei do Brasil e que eu gostei muito que eu gostei do Brasil. Não se faz final feliz, não se faz final com esse final mínimo que não se peça a obra dos outros que eu gostei do Brasil. Tenho eu de perda que o Romano de Apontece e de Pesce nunca fico nessa sala não desculpe que eu não vejo a solidariedade. Eu nunca vi. A grande realidade que lá atrás dá apenas a diminuição, eu acho que é um campo do engenho que é magnífico, que é uma desigualdade. E dá pena hoje, automaticamente, em vez de ter uma impressão. Mas eu quero pedir a minha escola que venha, que cumpre com a testa da Diretoria da Maria, de Direção de Bateria, do Testamento de Chama de Bateria, que você gostou do Brasil e que você gostou do Brasil. A minha escola que você gostou do Brasil. Não. Deixa ele só do Brasil. Obrigado. Aplausos 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 É a vida, é a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida! É a vida, é a vida, é a vida, é a vida!